Estamos aqui hoje, nono diálogo de água, promovido pela CAF, esse evento tão importante que traz importantes atores da América Latina e do Caribe para discutir questões relacionadas à água, saneamento básico e esse ano, muito especialmente, conversamos sobre o que é necessário para fazer os investimentos para que se possa alcançar as metas de universalização dos serviços de água e saneamento básico no Brasil. Então, vim aqui a convite, a Ana foi convidada pela CAF, Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe, para que a gente pudesse trazer o exemplo do Brasil, qual que é o cenário brasileiro frente aos desafios da universalização no país. E também podemos falar um pouquinho de como fazemos a gestão dos nossos recursos hídricos e como eles também são financiados dentro da nossa política de recursos hídricos.